Robert Wardlove, o homem mais alto do mundo, cresceu tanto que atingiu 2 metros e 74 centímetros. A aprovação do Farias Brito em Medicina continua a crescer, tanto que conquistou o primeiro lugar em Medicina na UFC Fortaleza e ainda foi o primeiro em Medicina na Federal do Cariri. O Farias Brito obteve a maior aprovação nos vestibulares de Medicina nas Federais e na Estadual do Ceará. Foram 108 aprovações em Medicina. Farias Brito, a maior aprovação em Medicina. Farias Brito, a maior aprovação em Medicina.